Música DJ Masks, os heróis de pijama são DJ Masks Lobinhos de Páscoa Ah, puxa, eu não acredito que só falta um dia para a Páscoa E para a grande caça de ovos de Páscoa Sabem o que seria incrível se eu não tivesse que esperar o dia inteiro e pudesse comer meu ovo agora mesmo Oh, mas isso estragaria completamente a diversão da espera Diversão? E espera, não pertencem à mesma frase Muito bem, classe, eu vou juntar os seus ovos agora para escondê-los Prontos para a caça de amanhã? Ah, posso comer o meu agora? Não é uma boa ideia, Greg Chocolate é um doce especial, muito de uma vez só pode fazer mal Sabem o que me faz muito mal? Essa espera toda Acha amanhã! Até! Greg, isso é trapaça Não é não, eu só estou pensando na rota mais rápida do esconderijo para minha barriga Obrigada, Lobinhos da Espreita Devem estar atrás do meu ovo Quero dizer, atrás do de todos Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia seu mar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corazinho e meiais está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu mar O Google se torna Eu sabia! Alerta, Lobinho! A Hippie, o Ivan e o Kevin. Pessoal, por que não me avisaram do banco? Não há tempo. Temos que pegar ovos de chocolate. É, vamos farejar. Tirem suas patas dos nossos ovos. Para o cachincho nosso. Se a gente for rápido, pode chegar lá antes. É só não! Viva! Um ovo de chocolate! É, Bobião dançou. Foi passear, perdeu lugar. Pessoal, não podemos dividir... Em três? Isso deve deixá-los ocupados. Enquanto isso, vamos achar o resto dos ovos e esconder dos lobinhos. É! Uma caça épica. Preparar? Apontar? E aí? Não, não podemos ir. E aí? Eu vou, não vamos! E aí? Ovo do céu, que minhas patas não... Isso! E por último, e melhor. Ah, o Ivan, isso aí não se parece muito com o ovo. Parece que é uma... Cebola crua. Perfeito! O menino gato lancha e... Pronto! Bem no topo da pilha. Ótimo! Encontramos todos. Cada um dos deliciosos ovos de dar. Água na boca. Só uma mordidinha. Legartinho, não! Ovo de chocolate! Desculpem, não consegui esperar. Rápido, menino gato, vamos distraí-los. E eu vou levar os ovos para dentro da escola pela porta dos fundos e vigiá-los. Vigiar, não devorar, certo? Espere até de manhã, que valerá a pena. Eu prometo servir e proteger. Vento das asas de pôr-lá-los. Tão do tempo, vento de chocolate. Esse é o clima que eu mais gosto. Ovo gigante por ali. Hip, hip, hip! Aô! Eu estou bem! Não se preocupem, ovos. Fiquem onde estão e ficarão seguros. Eu estou cuidando de todos vocês. Cada um de vocês, chocolates deliciosos e aveludados. Foco, lagartixo! Você fez uma promessa. Vigiar, não devorar. Espere até de manhã. Mega-ovo. Que delícia! Meu, 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 meu! Perderam, peludinhos. Dois, quatro, seis, oito. Quem esperou, ficou mafoito. O quê? Uma batata? Lobinhos, vejam! Só aquelas crianças de pijama. O que estão fazendo aqui? Isso tudo foi uma grande armação. E caíram treitinhos cérebros de pelo. Não! Você que caiu! Você vai ver! Missão ovo cumprida. Só mais uma mordida. Lagartixo, você nos prometeu. O quê? Essa não, pessoal. Eu sinto muito. Eu não sei o que deu em mim. O grande prêmio de chocolate. Hora de um banquete noturno de chocolate. Você não sabe que chocolate demais faz mal? Pega, Merck! Abram aqui! Nem que a vaca... Ahn... Russa, fuça, tuça! Prepare-se para o ataque da Alcateia! Eu estou bem! Não tem como! É! Vamos assoprar e assoprar até derrubarmos essa escola. Vi isso em um livro que eu comi. Vamos assoprar e assoprar! Eu não acredito que não funcionou! É claro que não funcionou, seu bobalhão! A ideia foi sua! Hip, hip, ao... Pessoal? Hip, hip, ao... Hip, hip, ao... Espectacular! Uifo supersônico? Isso não rola na escola. Isso é tudo culpa minha. Eu preciso parar aqueles lobinhos. Tudo bem, lagartício. Nós cuidamos disso. A espreita da corujita versus o uifo. O uifo supersônico é forte demais! Eu estraguei a caça de Páscoa de todos. Tudo porque não consegui esperar. É hora de ser um herói! É sério, lagartício. Não é hora de mais um lanchinho da meia-noite. Não! É hora de uma surpresa da meia-noite. É hora de uma surpresa da meia-noite. É bem! Eu estou bem. Isso é o que eu chamo de comida rápida. Lagartício, você conseguiu. E desistiu do seu chocolate para salvar o de todo mundo. Fiquei mesques pela vitória comemorando. Porque durante a noite o dia salvamos! Lagartício tamanho gigante. Na escuta, Greg, aqui é o Connor. Câmbio. Onde foi parar meu walkie-talkie? Isso! Nojento! Na escuta, Greg. Aqui está. Obrigado, Lionel. Oi, Connor. Espere. Quero dizer, copiado, Connor. Câmbio. Oi, Greg. O que está fazendo? Arrumando meu quarto. Está um pouco bagunçado. E minha mãe não vai me deixar ir ao desfile amanhã se eu não arrumar. O desfile vai ser incrível. Você quer ver o carro alegórico de Lagarto? Quero! É o meu favorito. Então é melhor começar a arrumar. Eu vou para o QG com a Maya. Caso algum vilão noturno tente arruinar o desfile. Ir para o QG? Sem mim? Nem pensar. Mas e quanto ao seu quarto? Não se preocupe. Eu arrumo essa bagunça depois. E eu quero pegar a minha câmera para o desfile. Ela deve estar no QG. Eu não consigo encontrá-la aqui. Tudo bem. Os PJ Masks já vão chegar. Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Corujita! Greg se torna... Lagartixo! Conor se torna... Menino Gato! O PJ Bagunça! Lagartixo, aqui está tão bagunçado quanto o seu quarto. Você disse que arrumaria aqui. Certo, eu ia arrumar. Mas, Tordi, a máquina de fedor... O encolhedor do Romeu e o encolhedor também. Era para você colocá-los em um lugar seguro. É! Eu sei, mas... Tudo bem. Vamos ficar de olho no desfile enquanto você arruma tudo. Sem brincar com as engenhocas do Romeu, Lagartixo. Está bem. Mas acontece que não é brincar se eu usar o encolhedor para arrumar o QG. Eu sou o Romeu. E assim que eu arrumar o meu quarto, eu vou dominar o mundo! Ha, 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 ha! Hum, o que será que esse botão faz? Au! Ah! Ah! Serpentes rastejantes! Agora isso é um aumentador! Incrível! Oi, pessoal! Olá! Lagartixo, quem fez isso com você? Eu meio que posso ter me atingido com o encolhedor do Romeu. Mas no modo reverso. Então agora estou grande! Não se preocupe, vamos te trazer de volta ao normal. Não! É mesmo incrível ser... O Lagartixo Gigante! Eu vou impedir qualquer um que queira tragar o desfile. Eu sou o enorme! Oh, oh! Encrenca na pista do desfile. É a Garota Lunar! Para o felino móvel! Um passo para o Lagartixo. Um salto enorme para o Lagartixo-Sauro Gigante! Esse desfile será meu, Mariposas. Vamos roubar os carros alegóricos e me tornar a rainha do desfile. Agora aplaudo as minhas graciosidades lunares! Penas esboaçantes! O que está acontecendo? Farei vocês chegarem à pista do desfile super rápido! O quê? Bela entrada, bem feitores! O que é aquilo? É o Lagartixo Gigante! Estou aqui para te impedir de pegar os carros alegóricos. Principalmente do lagarto. É o meu favorito! Nem pensar! Assim que eu pegar todos, eu levarei o meu desfile lunar até a rua principal e acordarei todo mundo. Peguem, Mariposas! Está difícil encontrar a ajuda que preste esses dias. Prancha lunar! Mariposas, peguem os outros e me sigam! Vamos! Levantem logo! Vocês não estão usando as antenas com força o suficiente. Não podemos deixar que todos acordem e a vejam. Mas não se preocupem, eu tenho um plano. Espere! Eu também! E o meu é grande! Lagartixo, o que está fazendo? Vou aumentar a caçamba. Se ela ficar um pouquinho maior, será perfeita para segurar a garota lunar e as mariposas. Essa não! Essa sim! Rápido, Lagartixo! Encolhe a mariposa! Não se preocupe, eu arrumo isso depois. Eu só preciso deixar a caçamba ainda maior. Cuidado! O grande PJ Mask cometeu um grande erro. Espere! Quem precisa de uma prancha lunar quando tem uma super mariposa? Esse aumentador é meu! Todo meu! E agora eu vou ter todos os carros alegóricos. Eu só preciso de mais mariposas gigantes. E mais uma coisa. Tchauzinho, Lagartixinho! Ah! Mas você é só um mini lagartinho agora. O que nós vamos fazer agora? Pegar o aumentador e fazer eu ficar grande de novo. Não, Lagartixo. Primeiro vamos arrumar a bagunça de mariposas gigantes que você fez. Está bem. Corujita, faça as mariposas te seguirem até pegarmos o aumentador da garota lunar. Depois entregue para o Lagartixo para ele encolhê-las. Ótimo, mariposas gigantes! Ótimo! Oh, mariposas! Aposto que não conseguem me pegar! Não! Voltem aqui! Super velocidade de gato! Eu pego isso! Obrigada! Lembre-se, Lagartixo, quando a Corujita passar voando com as mariposas, encolha elas. Entendido, menino gato! Ótimo! Eu vou checar com a garota lunar. Uou! Ei! Pensei em uma maneira de deixar o plano do menino gato ainda melhor! De novo, não! Lagartixo do Pegantes! Lagartixo! Você está bem, Lagartixo? Estou. Hahaha! Parece que eu ganhei peixinhas de pijama! O desfile inteiro é meu! Todo meu! Precisamos encolher as mariposas! É a nossa única chance! Mas eu perdi o aumentador de novo. Lá está ele! Hã? O que vamos fazer agora? Ah, isso é tudo minha culpa. Desculpem por eu não arrumar as minhas bagunças na hora certa. Hã? Esperem! É hora de ser um herói! Cá! 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 Cuidado, Lagartixo! Não faça nada que possa agitá-lo! É exatamente isso que eu vou fazer. Aqui, passarinho! Passarinho! É! Cá! Cá! Menino Gato! Vamos alcançar a Garota Lunar! Bom trabalho, Lagartixo! Oh-oh! Eu deveria ter arrumado essa bagunça também. Supermústulo de Lagarto! Ai! Hã? Ah, você acha que isso é um jogo? Bom, passarinho. Hã? O Menino Gato e a Corujita precisam da minha ajuda. E você me deu uma grande ideia. Menino gato! Superarça de coroja! Não! 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 Isso! Encolhemos as mariposas! Não posso ter todos os carros alegóricos, mas ainda posso pegar o seu favorito, lagartixo! Prexa lunar! Agora te pegamos, garota lunar! Acham que algumas latas podem me impedir? Eu devo ter encolhido o seu cérebro também! Ha 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 ha! Ah! Fique longe de mim, seu frango gigante! Super músculo de lagarto! Ha! Bom trabalho, lagartixo! Só que... Como vamos pegar aquele pássaro gigante de volta? Muito bem! Já chega de aumentador! Está na hora de levá-lo de volta ao QG e arrumar as minhas outras bagunças! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite o dia é salto! Vamos! Vamos! Ficou ótimo aqui, Greg! Levou uma eternidade! Mas agora está tudo em seu lugar! E eu estou pronto para o desfile! Oh-oh! Abaixem-se! Ah! Pelo menos o Lionel achou a minha câmera! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Corrida até a Montanha do Mistério Vamos! O pergaminho da Montanha do Mistério é para este lado! Ah! O que é mesmo um pergaminho? É um pedaço de papel antigo! O pessoal do museu acabou de descobri-lo nos cofres! Diz a lenda que no topo da Montanha do Mistério existe um anel de ouro que dá a quem usá-lo o poder máximo da ninjabilidade! Ninja o quê? Significa que você se torna o ninja mais poderoso de todos! Ele sumiu! Olhem! Cordas! O ninja noturno! Ele quer encontrar a montanha! E o anel! Precisamos detê-lo! Os PJ Masks já vão chegar! Moite adentro para o dia salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! Ha ha! Máia se torna... Curaceta! É! O Graggy se torna... Lagartijo! É! O corpo se torna... Menino-ganto! O Ninja Malturum não pode chegar à Montanha do Mistério. Algum sinal dele, PJ Robô? Vejam, são os angelinos atrás do museu. Ele disse que pode decodificar o pergaminho, por isso quer ir com a gente. Ei, isso não é uma má ideia. O PJ Robô vem com a gente, para as PJ Motos. Fique longe de Incarenque, tá bem? Então, de acordo com o pergaminho antigo, a montanha vai aparecer se eu abrir o portal, certo? E o portal deveria estar aqui, certo? Se você é tão esperto, abra você! Estão vendo o que eu estou vendo? Pensaram que iriam à Montanha do Mistério? Nem sonhando. Somente este ninja vai pegar o anel da ninjabilidade. Tchauzinho, quem ficou é um bobinho. Nós precisamos entrar e pegar o anel primeiro. Se ele colocá-lo, ele vai ser invencível. Entrar como? Não sei muito sobre portais mágicos, mas esse parece fechado. Bom trabalho, PJ Robô. Que bom que você veio. Vamos! Uau! Ouvidos de casa. Tem certeza que é por aqui? Vamos segui-los. Espere, se o anel está no topo, por que eu simplesmente não vou e pego? Isso é moleza. Plano B? Esse era o plano B. De volta ao plano A. Sigam aqueles ninjas! É quase como se a lama estivesse misturada com... O ninja noturno está se afastando. Vamos ter que seguir a pé. Vamos lá! Olha, de coruja! Estou vendo uma escada na floresta logo em frente. Um atalho? Bem, se tem tanta certeza, por que não vai primeiro? Não! Quem sabe que tipo de poder o ninja noturno vai ter se ele chegar até o anel primeiro? Pode apostar que eu vou pegar o anel primeiro. E quando eu pegar, eu não acho que vocês, pestinhas de pijama, estarão à minha altura. Mas até lá... Grudineiros! O que é isso? O que é isso? O que é o lagarto? Será que existe algum outro caminho? Este lugar deve estar cheio de passagens secretas. Você fica aqui para mandá-los na direção errada. O quê? Não me olhe desse jeito. Vamos voltar para te buscar. Provavelmente. Para que lado eles foram? Iremos para cima. Menino gato, espere! O corajoso menino gato escala em direção ao cúmulo. O anel da ninja habilidade será dele. Será que eu ouvi você dizer que vai pegar o anel, menino gato? Bem, pense de novo. Ah, é muito grudento. Menino gato, cuidado! Obrigado. Sem problema. Eu estou presa! Aguente firme, eu estou indo. PJ Robô, você vem comigo. Estaremos logo atrás de vocês. Abre-te, gésimo! Certo, seja útil pelo menos uma vez. Uau! É incrível! O anel deve estar atrás daqueles portões. Não podemos deixar que ele chegue primeiro. Vamos! Saia da minha frente! Isso precisa de um aliente ninja. Vamos! 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 Isso acaba aqui, ninja noturno. Eu roubei aquele pergaminho de maneira justa. Se o anel da ninja habilidade máxima estiver lá, ele será meu. Corre ninja! Corre ninja! Corre ninja! Corre ninja! Incrível! Bem incrível! Se você for um mestre ninja, não um super-herói bobo! Se alguém vai pegar o anel da ninja habilidade, seremos nós. O lugar dele é nas mãos de um herói. Ah, 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 ah! O anel é meu! Super pulo do gato! O quê? O anel deve estar lá dentro. Ei, eu vi primeiro. Oh, oh! Isso não é nada bom. Ah! Língua de dragão grudenta! Me ajuda! Ah, me ajude! Ah! Ah! O que está acontecendo? E cadê o menino Tato? Nós precisamos entrar. Socorro! Eu estou indo! Mas eu estava tão perto. Eu peguei você! Ah, ótimo! E agora? Só se segure. Menino gato! Ai, eu estou muito feliz em ver vocês. Uma ajudinha? Super pulo que você é lagarto! Então havia um jeito mais fácil de entrar? Ah, é? Por que você não me contou? Eu peguei! O PJ Balde de Ferrugem ajudou você? O quê? Meu anel! Ah, na próxima vez. Cuidado! Vamos sair daqui! Vamos, vamos! Ah! 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 Peguei você, Pidinho Robô! Ah! Ah! Ah, mas não mesmo. Você vem com a gente. Listra de gato! Ah! 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 Vocês podem ter me negado o anel da ninja habilidade máxima dessa vez. Mas isso não acabou, pestinhas de pijama. Vamos lá, ninja-linos! Não foi sensacional! E disseram que era só uma lenda! Quem sabe o que mais pode ter lá em cima? Poderes secretos, segredos poderosos. Bem, com certeza voltaremos logo se o ninja noturno estiver envolvido. PJ Masks, pela vitória comemorando, porque durante a noite o dia salvamos! O lagartixo salva o Natal. Oh, Connor, amanhã é Natal e ainda não nevou. Se nevasse, seria incrível, mas ainda podemos nos divertir. Uou! Não consigo fazer isso. Ai! O que foi, Greg? É véspera de Natal. Você não está empolgado? Eu estou, mas não para patinar. Eu nunca fiz isso antes, então eu não sou nada bom. Podemos te ajudar. Vamos, é só tentar. Isso faz parte do Natal, como a árvore. Isso! Com as luzinhas e decorações. Que luzinhas e decorações? Essa não! Onde foram parar? Onde estão todos os enfeites? E os cordões de Natal? Até a estrela desapareceu. Estava tudo tão lindo e tinha tantos enfeites. Eles não podem ter desaparecido. Alguém deve ter pegado ontem à noite. Mas como que alguém subiu até lá? É tão alto? Nós vamos descobrir. E não vamos precisar de patins para isso. Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. É! Connor se torna! Menino gato! A Maya se torna! Corozita! Greg se torna! Lagartixa! Quem pegou as decorações subiu muito alto. Então também temos que ir alto. Vamos! Para o Planador, Coruja! Olha de coruja! Olhem! É a Garota Lunar! Lagartijas ofegantes! Está pegando todos os presentes! Amanhã será Natal e ninguém terá nada para abrir! Garota Lunar, devolva já esses presentes! Eles não pertencem a você! Esqueçam seus tolinhos! São meus! O Natal será só para mim! Min! Min! Ei! Se pudermos pegar a prancha lunar dela, ela não vai conseguir alcançar a chaminés! Boa ideia, Lagartixo! Vamos lá! Eu vou colocá-la no chão! Asa de coruja! Uau! Mariposas! Corujita, cuidado! Uau! Lagartixo, vou ir com a prancha lunar para longe da Garota Lunar! Mas eu nunca andei em uma prancha lunar antes! Eu acho que eu não vou conseguir! Tchauzinho, gatinho! Estou indo embora daqui! Lagartixo, você está bem? Estou! Estou! Eu sabia que não conseguiria voar na prancha lunar! Desculpem! Tudo bem! Vamos atrás dela! O Planador Coruja não vai passar por ali! Corujita, você voa atrás dela! Nós te seguimos por terra! Vamos! Vamos! Escute, Garota Lunar! O quê? Por que apenas não devolve esses presentes? Por quê? Eu não quero! Venha pegar se achar que consegue! Ei! Isso é meu, cérebro de passarinho! Não, 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 não! PJ Mask! Eu preciso de um peso extra para trazê-la para o chão! Super pulo do gato! O bichame entrometido de novo! Bem, vamos ver se os gatos caem mesmo em pé! Menino gato! Ha, 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 ha! Mariposa! Tchuf! Tchuf! Ah, não! Estou chegando! Lagartixo, suba na prancha lunar e a leve para longe daqui! Subir nela de novo? Mas eu não sou bom! Vá logo! Lagartixo, eu aposto que você consegue se você tentar! Uou, serpente de escorregadias! É ainda mais difícil que patinar no gelo! Uou, uou! Nem pensar! Eu não consigo fazer isso! Lagartixo! Você está bem? Eu não sou bom com coisas novas! Tudo bem, não se preocupe! A Corujita e eu vamos cuidar disso! Vamos alcançar a Garota Lunar! Já chega, Garota Lunar! É hora de parar! Hora de te parar! Vou ter que dizer... Pequenas boas antes! Ha, 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 ha! Corujita! Uou, 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 uou! Ai, baguncei as suas pernas, Corujita! Desculpe! Super fundo do gato! Uou, uou, uou! Não! Lagartixo, ajude! Saia já da minha prancha lunar! Corujita, o que vamos fazer? Uou, uou, uou! Eu estou muito tonta para fazer qualquer coisa agora! Não vou conseguir voar em linha reta para ajudar! Precisa pular na prancha lunar de novo para ajudar o menino gato! De novo? Mas eu não sou boa andando nela! Você não sabe se você é bom porque você sempre pula para fora! Você precisa tentar de verdade! Você consegue! Uou, socorro! Ah! Menino gato! Tem razão, Corujita! Eu preciso pelo menos tentar salvá-lo! É hora de ser um herói! Super camuflagem de lagarto! Aonde foi parar aquele lagarto maluco? O quê? Como assim? Ah! Ah! Uou! Ei! Obrigada! Isso é meu! Segure-se firme, lagartixo! Você consegue! Ah! Lagartixo, estou quase soltando! Me dê a mão! Uou! Mas se eu me inclinar, vou perder o equilíbrio! Espere! Vou te deixar a salva! Eu prometo! Eu só tenho que ficar aqui e tentar voar esta coisa! Ah! Lagartixo, cuidado! Uou! Isso até que é legal! Uou! Mas é difícil! Eu preciso continuar! Cuidado com a parede! Ah! Répteis contorcionistas! Estamos alto demais! Uou! Sem pânico, senão vamos bater! Certo! Com calma! Uou! Eu vou te pôr no chão, devagar! Muito bem! Eu sabia que você pegaria o jeito! Viu? Você só teve que dar uma chance! É! Mariposas! Eu quero ir embora, seus bobocas! Está acabado, Garota Lunar! É! Estamos com a sua prancha lunar! Você não pode mais roubar nenhum presente! Isso não é justo! Eu nunca tenho Natal de verdade! Eu estou aqui sozinha! O quê? Você está sozinha no Natal? Mas isso é muito triste! Ei! Por que não passa a véspera de Natal com a gente? Com vocês? É! Vamos precisar devolver essas decorações e esses presentes! Você pode ajudar! Depois passaremos o Natal todos juntos! O que me diz? Está bem! Eu acho! Então suba aqui! Nós vamos salvar o Natal! É! 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 E esse aqui é o último! Excelente! E você está ficando muito bom andando na prancha lunar, Lagartício! Obrigado! Agora que eu já peguei o jeito, eu adoro! Você ajudou bastante! Então pode ter sua prancha e seu ímã de volta! Tudo bem! Mas acho que você tem que ir agora! Então parece que o Natal acabou pra mim! Fique calma! Ainda não vamos embora! Temos uma parada para fazer! Uau! Não acha isso lindo, Garota Lunar? Eu acho que sim! Mas agora o Natal realmente acabou! E eu não ganhei nenhum presente! Ah! Você ganhou sim! São patins! Mas eu nunca patinei antes! Tudo bem! Eu também não! Mas nós vamos pegar o jeito! Venha! Vamos lá tentar! PJ Masks, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o Natal salvamos! E aí! O que está acontecendo? Está nevando! Nevando para o Natal! Pegue um pouco de neve com a língua! É! Lunática! A corrida até a lua! Então alguém consegue me dizer o que é isso? Oh! É fácil! É a lua! Só que ela está muito mais laranja! Porque ela é feita de queijo! Acertei! Não é bem assim! A lua não é feita de queijo! Desculpe, Cameron! Essa é uma lua da colheita! Ela só acontece uma vez por ano! E adivinhem? Essa noite, quando olharem pela janela, vocês poderão ver uma lua da colheita de verdade! A lua é tão linda! Eu amo! É! Sabe quem mais ama? Lobisomens? Ou seria o homem lobo? A garota lunar! Ah, é! Ela não vai perder a lua da colheita de jeito nenhum! Aposto que ela vai tramar alguma coisa de anoite! Não se pudermos evitar! Os PJ Masks já vão chegar! No Rio de Janeiro para o Dia Salvão! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! A mão se torna... Coro seja! O Black se torna... Logo ao Tijon! É! O Conor se torna... Menino Canto! O que foi, amiguinho? A garota lunar! Eu sabia! Para o felino, moço! Então essa é a lua da colheita? Correção! Essa é a minha lua da colheita! Como assim a sua lua da colheita? Vejam o meu imã lunar! A lua da colheita deu uma supercarga nele! Agora, finalmente eu posso ir até a lua e reivindicar o meu reino com todos os tesouros dele! Reino? Tesouros? Do que você está falando? Só do tesouro mais poderoso de todos! Eu estou falando do cristal da lua da colheita! E assim que eu puser as minhas mãos nele, os meus poderes serão imbatíveis! É, sei! Tudo bem! Não acreditem! Mas a próxima vez que me virem, essa cidade será toda minha! Minha! Tchau, tchau, PJ Pestes! Ela está blefando! Não está? Eu não sei! Já viram a garota lunar fazendo isso antes? Não podemos arriscar! Vamos atrás dela! Espere! Quer dizer até a lua? É a única maneira! Vamos colocar o QG no modo foguete! Isso! Eu sempre quis ir ao espaço! Para o QG! Ah, então vamos fazer isso mesmo? De verdade? Mesmo? Escute, se esse cristal da lua for real, temos que deter a garota lunar antes que ela o pegue! 30 segundos até a decolagem! PJ robô, você sabe o que fazer! Ah, yeah! Em suas estações, pessoal! Corujita, lagartixo, tudo pronto? Pronto! E pronto! Muito bem! PJ robô, em 3, 2, 1... Decolar! Muito bem! PJ robô, começar a transformação... Agora! Não, não Próxima parada, Lua Veremos o que este bebê consegue fazer Tem certeza que realmente precisamos ir? Ah, quer dizer, e se a garota Lumarix vai blefando? Vamos deixar a cidade toda desprotegida Nós não podemos arriscar Vamos! Cadê o seu senso de aventura? Será ótimo? Quem sabe o que tem lá em cima? Esse que é o problema Certo, Lagartixo, você traçou o nosso curso? Lagartixo? Oh, sim, curso traçado, tudo pronto As coisas serão bem diferentes quando eu estiver na Lua Poderes novos e ninguém vai me impedir Nem mesmo os PJ Masks Oh, veja, um totem-foguete Esperem O quê? Ah, mas não mesmo Este é o meu momento e vocês não vão estragá-lo Tomem isso! Se aproximando Como assim, se aproximando? A garota Lunar está tentando nos tirar do curso Precisamos nos esquivar das bolhas Corujita, é com você Pode deixar Segure-se Estou vendo, mas está vindo rápido demais Segure-se Desculpem, meninos Eu não consegui desviar da última Não foi sua culpa PJ Robô, a nave está bem? Vanificada É muito grave Quer dizer, nós podemos consertá-la, certo? Podemos voltar para casa ou... Meninos, eu tenho que aterrissar a nave Segure-se Isso vai ficar um pouquinho instável Ufa, que bom que terminou Belo pouso, Corujita Como está a nave? Enfim Eu finalmente cheguei Agora Onde está aquele Cristal Lunar? O que a Garota Lunar está fazendo? Não estou gostando nada disso Vamos atrás dela Talvez eu devesse ficar aqui Para ajudar o PJ Robô com os reparos Obrigado, Lagartixo Mas acho que todos devemos ir Não tem como saber o que a Garota Lunar está tramando Você está bem? Não exatamente Gente, é só que... Eu nunca estive longe de casa antes Estou com medo de ficarmos presos aqui Eu sinto falta de casa Eu te entendo Foi como eu me senti na minha primeira festa do pijama A sua primeira festa do pijama foi na Lua? A um zilhão de quilômetros de casa? Não É o seguinte Por que você não fica aqui vigiando a nave Enquanto o PJ Robô a conserta? Entendido Muito bem Você está no comando Boa sorte Para as PJ Modos Boa sorte Estou aqui para o que precisarem Ativando o PJ Modos Acionando comunicadores dos capacetes Ativando câmera do capacete Coruja para Lagartixo Está recebendo isso? Copiado Ei, eu posso ver tudo o que estão vendo Incrível Fica de olho por nós, Lagartixo Olha-se, Coruja Lá está ela Vamos rápido É para mim? Eu esperei por esse momento a minha vida inteira Viralmente Não tão rápido o garoto lunar Super velocidade Obrigado Espere um pouco O que? Dentro das asas de Colômbia Desculpa, impidei peças Os seus poderes não funcionam Do mesmo jeito aqui em cima Agora, se me dão licença Eu estou no meio de uma coisa muito importante Isso não é bom Agora vamos ver o que mais este cristal pode fazer Pessoal, o que está havendo aí? Vocês estão bem? Menino gato? Corutita Pessoal, o que está acontecendo? Peguei o trem! Lagartixo! Lagartixo! Está na escuta! Essa não! É tudo culpa do trem, Corujita! Vamos logo! Vamos logo! Vamos logo! Por que você está tão empolgada, Maya? O parque ganhou uma atração incrível! O trem voador do parque! Eu vi quando fizeram um teste ontem! Ele era tão rápido! Vai ser igualzinho voar! Sabe, eu gosto de velocidade! Vroom, vroom! Siu, siu! Uau! Todo mundo quer andar nessa coisa! Porque é o trem mais rápido do mundo! Vamos, vocês precisam ver isso! O quê? Nós chegamos aqui primeiro, entra na vila! Ah, Maya! Senhoras e senhores! Meninos e meninas! O trem voador do parque... Subiu! Cadê o trem? Ele não pode ter sumido! Mas é que nós queríamos tanto voar! Mas como que um trem grande assim desaparece? Os trens andam nos trilhos, certo? Existem descidas e também loopings, mas o trilho ainda é um circuito fechado! Então como ele pode ter saído do trilho e ido embora? Olhem! É como se tivesse um trilho de trem ali! Mas agora não tem mais! Trilhos de trem não desaparecem assim! Só pode ter sido um vilão noturno! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! É! O Greg se torna... Lagartixo! É! O Connor se torna... Menino gato! A Maya se torna... Corujita! O PJ Masks! Vamos, vamos, vamos! Para o Planador Coruja! Ei! Espera, Corujita! Se nós vamos seguir aquele trilho, precisamos estar no chão! Tudo bem! Bem pensado! É que eu queria muito que vocês andassem nele! Está bem! Então, para o... Se ele não move, eu sei! Vamos logo! Ela está muito impaciente! Vamos logo, pessoal! Vamos logo! Procurando, procurando, nada aqui! Espera, Corujita! As marcas dos trilhos desaparecidos estão aqui, se lembra? Então, se a seguirmos... Vamos achar o trem? Isso! Vamos logo! Ah! Ah! Uau! Esse era o laboratório do Romeo? Parecia que sim, Lagartixo, mas se movia muito rápido! Talvez exista um... Pessoal, esqueçam o Romeo! Se ele está no laboratório, não pode estar andando naquele trem! Temos que descobrir quem está! Anda, anda, anda! Ah... Está bem! Ei! A trilha acabou! Como vamos achar o trem agora? Olhos de coruja! Eu estou vendo uma coisa lá na frente! Uma coisa... Rápida! É ele! É o trem! Viram? Eu disse que ele é rápido! Agora vamos ver quem está dirigindo! O Romeo? Ora, olá! PJ Masks! Não estava dirigindo seu laboratório? Aquele não era eu! Ninguém está dirigindo meu laboratório! Ele teve um curto-circuito e saiu andando sozinho! Mas ainda bem que eu tenho esse trem super rápido para alcançá-lo! Mas de onde esses trilhos aqui vieram? Isso é fácil! Graças à minha invenção, o Empilha Trilhos! Ele coloca trilhos em qualquer lugar! Uau! Isso é mesmo legal! E o que é mais legal ainda é a outra parte da máquina, que recolhe os trilhos de novo! Mas, Romeo! Você não precisa desse trem! Ajudaremos a pegar o seu laboratório! Não vou devolver o trem quando recuperar o laboratório! Nem pensar! Com as ferramentas do laboratório posso tornar este trem ainda mais rápido! Eu serei o vilão mais rápido do mundo! Hã? Aham! Aí está o meu laboratório! Tchauzinho, PJ Masks! Parece que vocês perderam este trem! Precisamos impedi-lo de alcançar o laboratório e tornar aquele trem ainda mais perigoso! Vamos, Corujita! Lá vamos nós, Romeo! Piloto automático! Que demais! E... Uau! Esse trem é muito legal! Ha! Eu estou quase te alcançando, laboratório sapeca! Hã? Ha! Aqueles PJ Masks nunca vão me alcançar naquele felino móvel super lento! Vamos lá, PJ Masks! Vamos parar o Romeo! Super asa de coruja! Corujita! Corujita! Uau! Eu quase bati naquele galho! Obrigada, menino gato! Sem pressa, Corujita! Vamos chegar lá! Ei! Que tal se a gente chegasse até ele bem, bem devagarzinho? Para que ser devagar? Vamos logo! Uau! Uau! Corujita! Eu estou bem! Hã? Aqueles PJ Masks não podem estar no meu trem? Podem? Melhor garantir que não! Uau! Desculpe, pessoal! Parece que o Romeo descobriu que estamos no trem! Tudo bem! Ideia nova! Vamos pegar o Romeo de uma vez só! Ele não vai conseguir nos impedir! Muito bem! No três, vamos todos pular! Um, dois... Vamos lá, pessoal! Corujita! Não, espera! Uau! 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 Por que, por que, por que eu não ouvi o menino gato e o lagarticho? Ele está quase alcançando o laboratório! Uau! Tudo porque eu estava com muita pressa! Corujita! Você está bem? Estou! Mas eu sinto muito! Sempre que vocês tinham um plano... Me precipitei e... O plano não funcionou! Tudo bem! Você só estava muito empolgada para andarmos no trem! Eu vou cuidar desse braço, robô! Super músculo de lagarticho! Mas agora eu tenho um plano! E para que ele funcione, eu vou ter que esperar! É hora de ser uma heroína! É! Eu sei que estão todos aí, PJ Masks! Mas não por muito tempo! Uau! Uau! Rápido! Qual é seu plano, Corujita? Nós vamos fazer isso juntos! E vamos parar esse trem para sempre! Menino gato, dê um salto bem alto e pegue os galhos de árvore! Lagarticho, você desce rastejando perto do empilha-trilhos! Entendido, Corujita! E depois é a minha vez! Eu vou voar com os galhos até você e você vai usá-los para empirrar o empilha-trilhos e parar com os trilhos! Sem os trilhos, este trem nunca vai alcançar o laboratório do Romeo! Ótimo plano, Corujita! Acho que vai dar certo! Eu só preciso esperar que vocês façam suas partes primeiro! Vamos, PJ Masks! Opa! Lembre-se, Corujita! Não se apresse! Sua vez, menino gato! Eu vou só, sabe, esperar! Muito bem, meu empilha-trilhos! Mais trilhos! Mais trilhos! Mais trilhos! Mais trilhos! Super pulo do gato! Ha! Muito bem! Agora é a minha vez! Vá com calma! Muito bem, Corujita! O quê? Parem já, PJ Masks! Tarde demais, Romeo! Lagartício! Emperre aquele empilha-trilhos! Não! Uou! Super aderência de lagarto! Segurem em mim, pessoal! Eu cuido disso! Super músculo de lagarto! Hã? 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 Eu disse que pegaríamos o seu laboratório! Meu querido laboratório! Isso, isso, isso! Eu posso ter perdido o meu trem! Mas eu sempre terei você, meu querido laboratório! Agora vamos levar esse trem de volta pra casa! Todo mundo no parque vai ficar tão feliz! Eu vou vencer vocês da próxima vez, PJ Masks! Hã? Mas ele nem agradeceu pela ajuda! Não se preocupe, Lagartício! Nós salvamos o trem voador do parque! PJ Masks pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o dia saltamos! Êêêêê! Vamos lá! Está quase na hora! Eu já andei nesse trem uma vez! Mas eu mal posso esperar pra andar de novo! Êêêê! Êêêêê! Êêêêê! Hã? Podem ir na frente! É mesmo? Obrigada, Maya! Eu fico feliz em esperar! Aproveitem o passeio! Ele vai bem rápido! Hã? 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 Poderes PJ Novos! Hã? 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 Impediu-nos de estragar o seu dia. A Maia se torna... Curiseta! Reggie se torna... Logo, tixo! Conor se torna... Menino Gato! Menino Gato! Menino Gato! Os PJs! Oi, PJ Robô! Belo giro! Você não pode tirar o giro felino móvel. Esse é o meu trabalho. Tentando coisas novas no leitor de imagem, né? Sem problema, amiguinho. Você chega lá. Super Camaleões, você transformou o meu rádio em um projetor de vídeo. Ah, mas nós já temos nossos comunicadores. Temos mesmo. Câmbio? É, mas boa tentativa. Continue assim. Vejam! Lá está o Ninja Noturno. O que eles estão tomando? Vamos descobrir. Para o felino móvel. PJ Robô? Venham! Vamos pegar o Planador Coruja. Eu não consigo vê-los. Você consegue por aí, PJ Robô? O que eles estão indo até hoje? Eu não consigo ver. O que eles estão indo até hoje? É, é, tá? Não, é, eu não consigo ver. Ha-ha-cha! 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 Estão melhorando. Foco, ninjalinos. Ture com isso! Seja lá o que for. Seja lá o que for? É a antiga arte dos dedos ninja. Estamos trabalhando os nossos poderes ninja. Podemos levitar e roubar qualquer prédio que quisermos. E eu quero este aqui. Leve o quê? Levitar, lagartixo. Significa levantar. Ele vai levantar o prédio e vai levá-lo embora. Lagartixas ofegantes, que má notícia. Ah, isso vai ser moleza. Os seus dedos ninja bobos não são páreos para os nossos poderes ninja noturno. Super velocidade! Olá! Fale, se diz! Supera a delícia de lagarto! Hã? O que é isso? DJ Robô! Boa! Ah! 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 E se move com uma padeira, mais rápido que uma... Isso, mano? Menino gato, langartício, o que aconteceu? Fantástico! Os PJs estão sem poderes, o que significa que eu posso fazer e pegar qualquer coisa. Precisamos voltar para o QG! Atrás deles! O restante de vocês pega em todos os prédios, a cidade inteira! O PJ robô me ligou. Ele estava fazendo alguma coisa com o leitor de imagem. Tinha algum tipo de cristal. Cristal? Eu nunca vi nada assim. Talvez por isso que perdemos os nossos poderes, por causa de algo que... O PJ robô fez? Poxa! Talvez ele não esteja pronto para ser um PJ Mask. O que vocês estão esperando? Peguem ele! Não tem como entrar. Ele perdeu a força. As portas não funcionam. Pedi robô! Espere, menino gato. Ele tentou me ligar, se lembra? Seja não o que estava fazendo, ele estava tentando ajudar. Você acha? Uou! 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 Ele está sempre tentando ajudar. Ele tentou dirigir o velhino móvel. Ele tentou melhorar no meu rádio também. Lagartixas Ocegantes não funcionou. Deveríamos ter ajudado. Ele só queria fazer parte da missão. Pobre PJ robô, não foi culpa dele. É, nós também não acertamos tudo sempre. A energia dele está muito baixa. A energia dele está muito baixa. Ele acabou com a bateria dele para abrir a porta. Ele se sacrificou para nos salvar, como um verdadeiro PJ Masks faria. Pedi robô! Pelos bigodes de gato! O que é aquilo? Esse aí é o cristal que eu vi mais cedo. Está bem, não se preocupe. Eu cuido disso. Cuidado! Seja lá o que for, parece estar relacionado com os nossos poderes. Eu não consigo. Vamos tentar juntos. Vamos conseguir. Ainda somos os PJ Masks. Todos nós. Está acontecendo alguma coisa. Os meus braços estão formigando. Os meus também, lagartixo. Quanto mais eu empurro, mais fortifico. Não, menino. Menino, canto. Lá vai, pichão! Corujina! E que tal é isso? Eu me sinto um tanto... Incrível! Eu também! Ei, PJ Robô, você se provou fiel hoje. PJ Masks, que tal todos nós irmos mostrar ao Ninja Noturno quem é que manda? O que é que manda? O que? Eu tenho super listras de gato. Uhul! Uhul! O que? Ah! Isso! Super escudo de lagarto. Eu sou invencível. Super penas e corujas que não acreditam. O que foi tudo isso? Aquele cristal nos deu poderes novos, lagartixo. E eles são incríveis! E tudo isso foi graças ao PJ Robô. Eu pego vocês da próxima vez, PJ Masks. Isso! E te roubou? Não te adentro, meu dia não! O Belo Plano Gelado do Lagartixo O que é isso? Gelo? Mas estamos no meio do verão E saca de gelo? Isso foi o máximo! Tem gelo por toda a parte Estão todos escorregando Mas só até o final da rua Depois simplesmente acaba O que está acontecendo? Vamos descobrir hoje à noite Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia É! Connor se torna! Menino Gato! A mágia se torna! Tudo em vida! Greg se torna! Lagartixo! O lagartixo móvel gruda em qualquer coisa Seria perfeito no gelo Que tal o lagartixo? Vamos pegar o planador Coruja Podemos checar tudo de cima Bem pensado, Corujita Mas eu achava que o lagartixo é móvel Não Eles devem ter razão Vamos, lagartixo Vamos salvar o dia Está ainda pior agora Quase metade da cidade está congelada Até os cachorros e os gatos fizeram amizade para desaquecer O que foi isso? Olhos de Coruja Olhem ali! É o laboratório do Romeu Isso é tão divertido! Sabia que o Romeu estava por trás disso O que é aquilo? Lá na frente! Aquilo parece uma máquina de gelo Vá atrás dele, Corujita! Eu estava me perguntando Quanto tempo levaria até os PJ Benfeitores aparecerem? O que você está travando, Romeu? Não está óbvio! Eu estou transformando a cidade em uma montanha russa de gelo Para o meu novo trenó laboratório O meu trenó laboratório Estou quase conseguindo Se você queria um pouco de emoção, Romeu Eu poderia ter usado meus super músculos Para empurrar o seu laboratório com rodas Não se trata só da diversão Apesar de ser divertido Enquanto os insignificantes diurnos estiverem escorregando por aí Eu estarei conquistando o mundo inteiro O Romeu está conquistando o mundo inteiro Temos que pará-lo antes que ele congele mais alguma coisa Temos que pará-lo antes que ele congele mais alguma coisa Obrigada, lagartixo Ei, talvez eu possa perseguir o Romeu Meus pés são bem grudentos Segure-se, lagartixo Uou! Eu tenho um plano que com certeza vai funcionar Mas com o meu plano grudento poderíamos... Mas eu vou precisar de ajuda De volta para o Planador Coruja Bom, acho que dá para esperar Corujita, com seus olhos de coruja encontre o Romeu Depois, use suas habilidades de voo para que ele não veja nós dois Olhos de coruja Lá está ele Muito bem, lagartixo Eu vou entrar no laboratório por baixo Você entra por cima Assumiremos o controle do laboratório Antes que o Romeu perceba que estamos lá Super pulo do gato Deve ter sido o vento O menino gato salta como uma pantera no cano de gelo E depois escala com a sua super... Uou! Com uma super... Uou! Nada derrota o menino gato Por que você demorou tanto? Pobre bichano Agora fique longe do meu tremolatório Show! Uou! Menino gato, cuidado! Oh-oh! Está frio Eu não consigo me mexer Me tira daqui, Romeu! Corujita Eu acho que eu posso impedir o Romeu Veja! Agora não, lagartixo Volte aqui Menino gato, o que podemos fazer? Não se preocupem comigo O Romeu está fugindo Rápido, parem ele Não conseguem acompanhar o ritmo, hein, PJ Masks? Podemos ser super-heróis Mas nesse momento o menino gato é um super-bloco de gelo Então nós dois precisamos de um plano lagartixo e rápido Mas era isso que eu estava falando Eu... Ei! Eu já sei o que podemos fazer, mas eu preciso de você Mas com o meu plano eu poderia... Ah... Está bem O que eu tenho que fazer? Uou! Caso de foruja! Bem melhor Muito bem Vou amarrar isso no laboratório Depois você usa sua super-força para fazê-lo parar É, mas... Depois tomamos o controle da máquina de gelo Bala, lagartixo! Espere! Você acha que consegue enganar um gênio como eu, espertão? Hã? Hã? Super-músculo de Corujita! Espere! Eu não tenho super-força! Uou! Lagartixo! Cadê você? A Corujita está em apuros P-p-penas esboaçantes congeladas Dois bloquinhos de gelo Foi o que surgiu? Dois bloquinhos de gelo Oh, estão com frio? Lagartixo, eu tenho um plano Espere! Eu tenho um plano melhor Serpentes e escorregadias Se pelo menos eu tivesse seguido o meu plano E usado meus próprios super-poderes Está na hora de ser um herói! Super-aderência de lagarto! Está na hora do meu plano Vocês podem ajudar quebrando o quanto conseguirem dos caminhos de gelo do Romeu Preparados para um fliperama de gelo? Hã? Ei, talvez o plano do lagartixo funcione Vamos! Vamos quebrar o gelo! Aqueles cabecas de picolé estão quebrando meu lindo gelo! Agora só tem um caminho a seguir! Agora eu vou mostrar para o Romeu como andar sobre o gelo Super-aderência de lagarto! Olá, Romeu! Com a minha super-aderência de lagarto, eu sou melhor do que você no gelo! Besteira! O meu trenolatório foi construído por um gênio! Eu! Então não tem como vocês, bobalhões desmiolados, vencê-lo! Vamos ver! Vai, lagartixo! Você não me pega! Super-músculo de lagarto! Dessa vez te peguei, Romeu! Hora de descongelar vocês, PJ Masks! Isso aí! Bom trabalho, lagartixo! Esse plano foi o bigode do gato! É, sentimos muito não termos escutado você antes Não, a culpa foi minha Quando eu tenho uma boa ideia, eu preciso segui-la até o fim Onde vocês estão? Parece que o Romeu congelou o plano dele Seus PJ Masks irritantes! Vocês sempre têm que estragar a minha diversão! Eu vencerei vocês da próxima vez, PJ Masks! Bem, ainda temos muito gelo Mas se alguém consegue derreter isso até amanhã? Somos nós! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia é só vamos! Nada de gelo hoje E que tal se formos ao parque? Deveríamos andar de bicicleta Mas seria bem melhor se nós... Na verdade, eu tenho um plano Podemos ir no parque aquático! Ótima ideia! Vamos lá! Opa! Acho que esqueci um pouco do gelo E aí Opa! Pámatos! Legenda por Sônia Ruberti